Bem-vindo à atualização 27.2, onde continuamos a nossa jornada com ainda mais recursos em Rondo. Junte moedas BR para realizar as suas compras, convoque coberturas dos céus, complete missões in-game e proteja seus dispositivos na zona EMP. Vamos começar pelo mercado. Colete de moeda BR espalhadas pelo mapa e tenha certeza que sua carteira está cheia o suficiente para embarcar em uma nova experiência de compras. Temos três tipos de mercados, desde o legalzinho grau 1 até o sinistro grau 3. Mas cuidado, os melhores mercados são sempre protegidos por guardas que levam a sério o trabalho deles. Escolha o mercado. Abra uma página de categorias entre a loja de itens, o revendedor de armas, a garagem, para a sua própria edição especial da Pilar Uazê à prova de balas ou a opção de item aleatório para aqueles que gostam de viver no limite. Lembre-se, suas sofridas moedas BR são seu bilhete dourado para todos os bens que você deseja. E se estiver se sentindo empreendedor, pode vender parte do seu inventário com mais moedas. Em seguida, é hora de olhar para o céu. Não, não é uma inspiração, mas a sinalização de cobertura da emergência. Experimente e veja como a cobertura começa a cair magicamente do alto. Não achou realista? Pode acreditar que na hora que a bala está cantando, ninguém tem tempo para questionar a origem da ajuda. Além disso, temos missões in-game que vão aumentar sua responsabilidade de permanecer como o único sobrevivente no meio de uma centena. Na verdade, elas vão te ajudar muito. Complete missões que aparecem no início da partida e ganhe automaticamente itens in-game como recompensas. E isso não é tudo, tem mais. Uma nova agitação no céu traz a zona EMP, transformando aparelhos eletrônicos em meras decorações. Diga adeus a miras, veículos e até mesmo aqueles mercados títulos. Vamos voltar às origens, nesse caos sem tecnologia. E como sempre, temos bastante coisa boa nesta atualização. Um novo passe do sobrevivente, um kit de prontidão de combate, ajustes nas zonas de nevasca e tempestade de areia. E informações detalhadas disponíveis sobre o novo sistema monetário do PUBG Battlegrounds. Para todos os detalhes, bora mergulhar nas notas de atualização. A gente se vê nos campos de batalha!